Inspiração dos meus sonhos Parece que na hora não vou aguentar Se sempre tive força e nunca parei de lutar Como no filme, no final, tudo vai dar certo Quem foi que disse que pra tá junto precisa tá perto? Pensa em mim, que eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer? Vem pra cá Pra eu ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo, pensa em mim Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer? Vem pra cá Pra eu ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo O tempo que passamos juntos vai ficar pra sempre Intimidades, brincadeiras, só a gente entende Pra quem fala que namorar é perder tempo, eu digo Há muito tempo eu não cresci, eu cresci contigo Juntos no balanço da rede, sob o céu estrelado Sempre acontece, o tempo para quando eu tô do seu lado A noite chega, eu fecho os olhos, é você que eu vejo Como eu queria estar contigo, eu paro e faço um desejo Pensa em mim, que eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer? Vem pra cá Pra eu ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo Pensa em mim, que eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer? Vem pra cá Pra eu ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo Pensa em mim, que eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer? Vem pra cá Pra eu ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo Pensa em mim, que eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer? Vem pra cá Pra eu ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo Pensa em mim, que eu tô pensando em mim, que eu tô pensando em você e me diz